Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Soka Manage 2017 E isso galera, no último vídeo a gente foi muito mal aqui no campeonato, a gente ficou aqui só em 2 empates aqui ó Empatamos aqui contra a equipe do Olympiacos e empatamos aqui contra a equipe do Saint Etienne aí Então bora fazer aqui no mais 2 jogos, vamos pegar aqui a equipe do Stade Reina e depois vamos pegar aqui a equipe do Montpellier Nossa galera, e também ó, depois vamos estrear aqui ó, contra a equipe do Manchester City aí pela Champions League Vai ser difícil, mas vai ser no próximo vídeo não né, vai ser depois aí, vai demorar depois desse jogo aí Deixa eu ver aqui ó, a gente vai pegar aqui a equipe do Stade Reina galera, mas também pede sugestões aí de vocês desagrando Não foi galera, de vocês deixarem altos jogadores aí pra gente contratar Está tudo aqui, o que vocês deixaram aí na descrição Sim agora, teve aí um aí que sugeriu a gente contratar aquela coisa, tá não, pegar emprestado aqui Deixa eu não sei se ele vai vir né, deixa eu ver o que eu achei ele aqui ó, esse Robin aqui ó Será que ele vem ali pro empréstimo? Bora tentar né, bora tentar aqui ó Pedi aqui pro empréstimo, fazer aqui uma proposta aqui de empréstimo Pronto, só isso aí, tomara que ele venha para a nossa equipe E eu pedi aí sugestões de zagueiro a vocês, vocês deixarem aí alto os zagueiros Deixa eu ver aqui, um aqui que a gente possa trazer aqui pro time Tem esse Mina aqui, custa ali 3 milhões ali e 15 mil Deixa eu ver mais outra aqui, tem esse Ginta, nossa Ginta é muito caro Zuma, Zuma, nossa também é muito caro ali, ele é 6 milhões E deixa eu ver outra, tem esse Rodrigo Caio aqui que custa ali 24 Tem esse Daniel Alves, a gente pode comprar ele depois mais pra frente E tem também aqui esse Fernando Torres, nossa mãe, tá muito velho hein Tá ali com, tem um overall ali, 90, tem 32 anos Nossa, quem é esse aqui, esse chave Alonso aqui ó Será que ele vem pro empréstimo, esse chave Alonso aqui galera Vou tentar fazer uma proposta aqui de empréstimo aqui por ele Acho difícil ele vir, mas tá muito barato tá ali, ele também pode comprar ele hein Deixa eu ver, tá aqui ó, tem esse Rob, a gente mandou uma proposta de empréstimo Esse Luan aqui, tá muito caro também, tá ou não, deixa eu ver Tá custando ali 5 milhões Esse Pedro aqui, Jeromeu também Foi as sugestões aí Nossa, tá barato hein, tá ali ó Nossa, mas tem 30 anos, não sei, não sei Tem esse Bruno aqui, tem 29 anos Uma experiência aí pro time, será? Não sei Bora ver aqui, dá uma olhada aqui no nosso time galera A gente tem a olhada, o nosso zagueiro é bom Eu tava pensando mesmo em contratar um zagueiro para a equipe Para ficar aqui no Punk e ficar entrando só no segundo tempo galera Então a gente tem esse rage aqui ó Mas eu tô pensando em vendê-lo Cadê? Deixa eu ver ele aqui Ele tá aqui no banco Esse aqui, eu vou vender ele E pegar outro jogador para botar aí no banco Para ficar entrando no segundo tempo Ele tá ali ó, com 32 anos Então, eu vou adicionei ele agora Nossa, eu sou muito boa Mas beleza Eu já era por ter adicionado ele na lista de transferência E eu vim adicionar agora Por isso que ninguém mandou proposta por ele Deixa eu ver o outro O outro foi o goleiro que eu disse Não foi mais Não sei qual é o goleiro hein Tem um goleiro aqui que tem idade muito avançada aqui Deixa eu ver se é esse aqui Não, não é esse Esse aqui tem 20 anos Deixa eu ver outra aqui Deixa eu ver Tem esse nard Esse nard aqui Esse nard aqui Esse nard aqui É muito bom então ó Vou deixar ela aqui no banco aqui Vou deixar ela aqui ó Vou ver para o time reserva Não sei porque Deixa eu ver Vou mover para o time reserva Vou mover para o time principal Deixa o time principal Eu vou ter que deixar ela aqui no banco aqui ó Como reserva aqui Não sei o que ele tá fazendo ali no terceiro banco Vou deixar ela aqui no lugar desse Desse aqui Pronto Tá ali certinho Pronto Agora eu tô precisando de mais de algum Para deixar aqui no banco Deixa eu ver Temos esse Eu gostei aqui desse Cadê que foi Foi esse Esse mina aqui ó Tá com 3 milhões Esse aqui esse Rodinei Ele não é zagueiro não Esse Rodinei Esse Rodinei Ele deficiou Deficio lateral Ele é lateral Esse mina aqui Cadê foi outro Rodrigo Caio Tá custando aí 4 milhões ali Assim Um dos dois Ele eu acho que A gente dá para trazer para o time Não sei qual dos dois Esse gero meio Tá muito velho Esse gero meio Tá muito velho Pra pegar banco E ficar entrando no segundo tempo Então acho que esse mina aqui Pode ser uma boa Para o time É o mais barato É o mais barato É o mais barato Ele que o Rodrigo Caio Eu acho que vou mandar uma proposta Para ele É Eu acho que é esse aí Vou mandar uma proposta Para ele aqui ó Cadê ele Aqui esse mina aqui Bora mandar uma proposta De 4 milhões Ah Vou mandar aqui Não Deixa eu ver aqui ó 4 milhões 4 milhões 4 milhões e 500 mil Pronto É uma boa proposta Eu acho que o Palmeiras não vai aceitar Mas bora ver Aqui Chego aqui galera Relatórios aí Dos jogadores Deixa eu ver aqui O Manchester Caneassi Na Eu acho que é o que A Caneassi aceitou aí A proposta do Manchester United Deixa eu ver esse aqui ó Esse Robin não rejeitou aqui Robin Alonso também rejeitou E Mina também Aceitou Não foi aceitou Então Bora aqui Renegociar Não sei se ele aceitou Não Acho que ele tá pedindo mais né Tá pedindo mais ali Era por ter visto ali Negócio não vindo Então vou dar aqui 5 milhões ali Bora ver se ele vai querer por 5 milhões aí Pronto Só esse aí Então bora mandar aqui a proposta Aqui de novo aqui Para eles aqui Esses jogadores aqui Que a gente mandou pôr empréstimo Agora Pedi novamente pro empréstimo Bora ver aqui galera Chegou aqui o relatório Finalmente aqui Chegou aqui o relatório Aqui de De Arrascaite Ele aceitou a nossa proposta Que a gente mandou aí no último vídeo Então bora aqui Negociar aqui com ele Bora ver se ele Quanto é que ele vai pedir aqui né Num Num Salário dele Bora ver se Vai ser muito bom Tá Nossa tá bocado ali Tá pedindo 18 Ele vale ali de 17 Então ó Já vou aceitar logo aqui com ele Aceitado ali Temos um novo Reforço aí para a equipe Do Monaco E temos aqui também O Terrascaite Aceitou Terrascaite Rejeitada Nossa rejeitada Como assim rejeitada agora Eu não sei porque ele tá rejeitada aqui ó Rejeitada ali Disse ali rejeitada Não sei porque tá dizendo rejeitada ali Se eu sei que eu confirmei ali a contratação dele Aqui em Minas Aqui em São Paulo Também tá querendo contratar Ele A gente tá brigando ali com São Paulo São Paulo Deutrani Com torno a 6 milhões Nossa São Paulo tá investindo ali nele Terrascaite aqui Recebeu sua oferta Contrato Tomará uma decisão em breve Beleza gente Tá quase contratando aí Terrascaite aí para a equipe Bora ver aqui galera Aqui ó Saiu aqui É o sorteio aqui Da Copa da França aqui A gente caiu aqui com o número 3 A gente tem que ficar de olho aqui no clube do 2021 que é o Nice e o Olympique de Marseille Bora ver aqui Se a gente tem a gente pega aí nessa Copa da França aí Não sei que vai ser Bora ver se pode ter um time fraque ou pode ter um time forte ali pra gente E chegou aqui Chegou aqui o relatório aqui de Mina Mina Deixa eu ver isso aqui Mina rejeitou É Aqui ó Isso aqui é negócio de Sobre Ali Perguntando ao jornalista Eu já vou apertar aqui E tem aqui também Pronto Proposta aqui pelo nosso Nosso zagueiro Deixa eu ver Tá custando ali Ah já vou aceitar aqui de cara ali E deixa eu ver Mas a gente vai precisar agora de uns Nossa a gente só tem 3 milhões ali no banco Então a gente só pode contratar um zagueiro ali Em menos eu acho que 2 milhões Deixa eu ver aqui Esse 2 milhões aqui Que foi Deixa eu ver aqui Foi Tem esse giro meu aqui ó Esse giro meu tá com 30 anos Tem aqui Esse Henrico Acho que ele não vai evoluir mais galera Não sei Tem esse Rodrigo Caio aqui Tá custando quanto? Tá custando ali Nossa 4 milhões A gente não tem dinheiro pra isso mais Mas eu acho que a gente pode vender o jogador E contratar eles hein Um deles aí Agora eu vou deixar assim No próximo vídeo a gente fez isso aí Porque a gente já contratou aqui Esse ideia rasca aí Tá bora estrear aí Contra a equipe Do estado rei né E bora ver aqui o sorteio Aqui da copa Deixa eu pular logo aqui Bora ver que a gente pega aqui No sorteio A gente vai pegar aqui A equipe do Aqui Vamos pegar aqui a equipe Do Austrasburg Alsace aqui Pela copa da França Então é isso aí galera Vamos que vamos aqui A gente vai pegar agora a equipe Do Já até me esqueci o nome desse time aqui É a equipe aí do estado rei né Vamos que vamos É isso aí Vamos que vamos aí Vamos assistir um jogo totalmente difícil aí Jogando fora de casa galera A gente vem aí de 2 empates aí no campeonato Bora tentar reverter isso aí galera Nosso ataque não veio funcionando muito bem Ela teve algumas sugestões aí do escrito Que pediu pra botar aqui esse lemar aqui com o titular Eu acho que ele não joga de atacante O problema é esse Mas já que ele não joga de atacante Eu vou deixar ele no banco Eu vou botar aqui esse Mbappé aqui No lugar de Guicarillo Vou dar mais uma chance aí A Mbappé tomara que ele joga bem aí contra a equipe Do estado rei né Deixa eu ver aqui no time No banco Entrou aqui esse Donara Esse zagueirei Deixa eu ver se ele é bom aqui galera Deixa eu ver Cadê Douramos Tem um overall ali 80 É Não é muito bom sim A gente tem que contratar aí Um zagueirei pra botar na equipe galera É sim Vamos que vamos Deixa eu ver aqui no time Vou deixar aqui o próprio campo É vou deixar o próprio campo Hum Falando certo Tudo certo Então é isso aí Vamos que vamos aí Contra a equipe do estado rei Vai ser aí o jogo aí Jogando fora de caju Totalmente difícil Galera Vai rolar bola no primeiro tempo aí Contra a equipe do estado rei Vamos que vamos aqui Tomara que a gente jogue bem aqui E saia dessa zaguei Dois empates aí no campeonato Vamos tentar aqui Voltar a vencer Porque nos amistosos lá A gente foi bem galera Mas nos jogos Acho que foi muito mal Bora tentar aqui Sai daqui com essa vitória aqui Com esses três pontinhos aqui Jogando fora de casa Ó Tem um lança ali Para a gente ali Mbappé Toca de bola ali no meio Para a Germani De longe ali Pega ali o goleiro coste ali Da equipe do estado rei Nesse aí Zero a zero aí Por enquanto É galera Nesse primeiro tempo O jogo tá totalmente equilibrado ali ó A gente tá chutando em gol Mas não tá saindo um gol ali ó Bora ver ali Pode ser um golzinho pra gente Ele no ataque Pega novamente ali O goleiro aí Da equipe do estado rei Foi mais uma bela defesa E garante ali Zero a zero ali Contra ele Se a gente tá no meio Só tá faltando ali Entrar a bola no gol ali E fazer um a zero pra gente Deixa eu dar uma olhada aqui Nossa, os nossos dois atacantes Tá indo muito mal no jogo aqui Deixa eu ver Deixa eu mudar aqui de lado Bora ver se joga melhor ali Mudando de lado Deixa eu ver No time aqui Nosso time aí tá indo muito bem No meu campo Só o ataque Não vem redendo bem Galera Vamo que vamo em Para esse segundo tempo aí Contra a equipe do estado rei Zero a zero Contra eles Bora ver se a gente entra bem Tem André ali no time deles Tem Fernandes É Tem um time ali muito bonzinho Mas É Não tá dando pra gente A gente não tá conseguindo fazer o gol ali O goleiro deles ali Vem agarrando um pin Ó Tem um lance ali pra gente Fabinho Toque de bola ali no meu Cruzamento na área É a gole da equipe do Do 1 a 0 ali Em Faz um a 0 ali pra gente Embapé ali 1 a 0 Pode ser o segundo Pode ser o segundo não É contra ataca ali para a equipe deles Estou com bola ali A falta no meu campo ali Gemiasson Mata a jogada ali no meu campo Pode ser só amarelo ali pra ele E assim Amarelado ali Nosso meu campo ali Gemiasson É isso galera A gente tá indo muito bem no jogo aqui Bora aqui fazer uma mudança Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso time Melhorou e muito aqui o ataque Então eu vou deixar assim agora o ataque Deixa eu ver aqui Tá jogando mal É Não tá jogando mal Acho que eu vou fazer só uma mudança aqui Tática Eu vou tirar esse gêmeo É só que ó Vou botar esse dourão aqui Bora ver se ele vai estrear bem aí na nossa equipe Eu acho que deve ser da base aí do time Pronto só essa mudança aí Eu vou tirar isso porque tá ali pendurado com amarelo Bom que vamos aí para esse segundo tempo ali Para esse resto do segundo tempo 63 minutos de jogo ali Contra a equipe aí do State Reignans Aí galera Tô gostando Eu ele é um time que jogou muito bem esse jogo aqui A gente tá sem caminhão ali bem pra uma vitória ali ó Bora fazer uma mudança aqui no meu campo Vou tirar esse Fabinho aqui ó Esse Fabinho Vou botar aqui esse Bacaioco aqui É só essa mudança ali no meu campo Mais um pouco de marcação ali no meu campo Bom que vamos aí pro resto do jogo aí contra a equipe aí do State Reignans Tomara que ele entre bem aí e garante ali só essa vitória Eu só quero que ele segure o jogo ali Paz pra gente ali galera Só quero que ele segure o jogo ali Vai acabar já o jogo ali A gente consegue uma vitória aí jogando fora de casa contra a equipe Do State Reignans Uma boa vitória aqui 3 pontinho E já garante ali pra ver se nosso ânimo aí da nossa equipe volta aí Porque nossa dois empates em dois jogos aí Não dá galera Bora ver aqui Vamos pegar aqui a equipe do Deixa eu ver aqui ó Do Montepeli Vai ser um jogo difícil Então isso aí Vamos que vamos encontrar eles Nosso vídeo tá muito grande ali Bora correr aqui contra o Montepeli É galera Só que uma notícia não muito boa aqui pra gente Ó a janela de transferência vai se fechar Então a gente tem que correr aqui Contratar um zagueiro aqui pra gente É galera então Eu vou contratar um desses aqui ó Eu vou contratar esse Bruno Henrique aqui Porque ele tem ali ó Tem vídeo de nove anos Então dá pra gente se jogar bem aqui com ele Então bora que mandar uma proposta aqui Corre né Porque a janela de transferência já vai se fechar Eu vou dar três milhões aí pra ele Bora ver se ele vai vir né Três milhões e com três milhões e sessenta Bora ver aí se ele Não sessenta mil não né Dá três milhões e sessenta ali Bora ver se ele vai aceitar Pronto vamos dar essa proposta aí Pronto galera que aceitou esses três milhões aí Então bora que negociar aqui a Cráusula de contrato aqui com ele Deixa eu ver aqui Quanto é que ele tá pedindo ali de Por cento ali Deixa eu ver Aqui ó Tá pedindo ali Ele fala ali dezessete Mas tá pedindo isso Ah tá bom tá bom galera Bora aqui aceitar Pronto Mais um reforço aí para a temporada aí Eu não sei se Até acho que ele já voltou pro time Eu acho que eu já vou botar os dois de titular hein galera Nesse jogo aí Vamos que vamos aí Bora ver Bora Bora pegar a equipe do Montepelier Bora ver se aqui A gente pode botar aqui os dois de titular Eles vem de empate ali A gente vem de uma vitória aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui que eles estão aqui ó Tem aqui Tem a rascaeta Já vou puxar ele aqui para o time Reserva O titular já No segundo tempo eu vou colocar ele ó Vou deixar aqui no banco de reserva aqui No lugar desse lemar não né Vou tá aqui no lugar desse bochila aqui E Esse Henrique Cadê Henrique Será se ele já tá aqui No time Henrique É Ele não tá aqui ainda Então não vai dar para estrear aqui no time É Vou deixar Cadê aqui Tem Ele só tem aqui nesse Doran aqui É Então já que esse Ou será se ele tá aqui ó Deixa eu procurar ele aqui É galera Ele não chegou ainda Porque ele tá ali Assinou o contrato agora E ele não tá na equipe ó Então o segundo tempo aqui Eu vou estrear aqui com De a rascaeta Eu não sei se ele é Direita ou esquerda aqui A gente vai ter que saber De sei lá do jogo Acho que não Aquilo é esquerda Já tá dizendo ela Então Ele joga aqui no lugar de moltinho Vamo que vamo aí Contra a equipe do Do Montepelier Eu vou deixar Nossa eu deixei Um próprio campo Eu vou deixar assim mesmo então É isso aí Vamo que vamo aí Contra a equipe do Montepelier É isso galera Vai rolar a bola em primeiro tempo aí Contra a equipe do Montepelier Tomara que a gente jogue bem aqui A gente vai fazer estreia aqui Do nosso Nosso meio campo aí De a rascaeta Tomara que ele estreie bem aqui Contra a equipe do Montepelier 0 a 0 aqui por enquanto Ele gente começa bem ali ó Um chute a gol É galera jogo 0 a 0 ali Jogo totalmente equilibrado aí Contra a equipe do Do Montepelier Tem uma falta ali No meu campo Falta Fabinho foi a falta Foi Fabinho que levou a falta Eu nem vi direito ali Deixa eu ver Amarelo ali para Fabinho Nossa Amarelo ali nosso No meu campo ali Fabinho É tá o jogo totalmente equilibrado ali Só deu um chute agora A gente tá com a bola Mas a gente chutaram dois chutes É a gente começa a empatar ali agora É 2 a 2 ali em chute Mas o jogo tá muito morto aqui Nesse primeiro tempo 0 a 0 aí contra a equipe do Montepelier Eu acho que eu já vou colocar aqui de prima aqui Já até acho que tem galera Eu não sei Mas esse Cadê esse Cadê ele aqui ó Esse Moutinho Ele é muito bom ali Eu acho que vou tirar esse Germain aqui galera Eu acho que Deixa eu ver se esse Moutinho é direito Eu acho que esse Moutinho é direito Esse Moutinho Ele é defensor central Meia central Meia atacante central Vai beleza Meia central Moutinho Eu acho que vou botar ele aqui no lugar desse Germain Aqui hein Eu não sei Mas esse Germain também tá jogando bem Tá Vou botar aqui Esqueci de botar aqui ó Botar aqui esse 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 Mbappé pra cá É isso ai Vamos que vamos pra esse segundo tempo aí contra a equipe do Montepelier A gente foi muito mal no primeiro tempo Bora ver se a gente melhora aí nesse segundo tempo aí contra a equipe deles Vai rolar a bola ali com a gente Tomara que ele jogue bem aqui E consiga aqui galera Mais Mais uma vitória aqui Mais três pontinho aqui Ó Tem um lance ali pra gente O cruzamento na área pode sair esse gol ali Olha o coloque de bola no meu campo Nossa Gol Nossa Sobrou ali Não sei nem o que aconteceu O gol É que a Bola foi bem devagar Ele pro gol 1x0 ali pra gente Não sei nem o que aconteceu Foi a que a falcão O Gacinha ali fez 1x0 pra gente O a gente começa bem nesse segundo tempo Até o lance ali pra eles Toque de bola no meu campo Falta ali meu campo ali Germain Germain Deixa eu ver ali Bora ver o que vai acontecer ali Amarelo Só amarelo ali É amarelo ali nosso meu campo ali Germain É, 1x0 ali pra gente A gente tá jogando bem, 3x1 contra 2 Então eu já posso bola Bora deixar ali chegar ali 60 mil de jogo ali Que a gente vai fazer uma mudança Bora fazer uma mudança agora Bora botar aqui no meu campo Vou tirar aqui o moltinho Vou botar aqui de arrasqueita aqui no meu campo É pra gente tirar aqui, mas não Amor, eu quero botar aqui Vou tirar certinho aqui, vou tirar esse moltinho Vou botar aqui de arrasqueita E eu acho que é só essa mudança ali Só essa mudança aí vai estrear aqui o nosso meu campo de arrasqueita Então é hora que ele estreia bem Contra aí a equipe do Montpellier Vamos aqui pra mim, parece arrastando aí Desse segundo tempo aí Com o novo meu campo ali no time Ó, tem um lance ali pra gente Falcão Garcia ali de lado Cruzamento na área, pode ser o segundo gol Silva chuta ali nas pão do goleiro aí Da equipe aí do Montpellier E ainda é só uma cela ali pra gente Por enquanto, nós tá indo bem Estamos indo bem, estamos dominando o jogo aí Estamos aqui após bola, estamos chutando mais que ele Se eles deram um chutinho ali Quase que equilíbrio no jogo ali É, vai acabar o jogo aí Reta final do jogo Uma cela ali pra gente Cadê, tem arrasqueita aqui Se tá indo bem no jogo Não sei, cadê ele aqui É, ele tá aqui embaixo, né Porque ele é reserva Cadê, ó Ele tá indo bem Nota seta ali no jogo Ele recebeu uma nota seta ali É, foi bem Uma boa estreia aí Contra a equipe do Montpellier Mais uma zero ali Mais uma vitória Mais um jogo aí Contra a equipe do Montpellier Uma vitória ali garantida Mais três pontinhos Bora dar uma olhada aqui Estamos aqui em Terceiro colocado ali Com oito pontos O líder é a equipe do Do Porto Elst Bora tentar reverter isso aí Mas vai ser no próximo vídeo Vamos pegar a equipe do Bastiano Vai ser jogo difícil Vai ser difícil Então galera Vamos também estrear aqui Com o nosso outro zagueiro Que a gente contratou Henrique Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Pedindo desde a vocês Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha aí na rede social Galera Chega seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau